Você já parou para olhar a cor do seu xixi? Pode parecer um detalhe sem importância, mas ele pode estar dando pistas valiosas sobre a sua saúde. Eu sou a doutora Juliana Amato, ginecologista, e hoje eu vou te mostrar como a cor da sua urina pode revelar desde simples sinais de desidratação até possíveis doenças mais sérias. Você sabe do que é formada a urina? Ela é formada principalmente por água, mas também resíduos do nosso metabolismo, eletrólitos e toxinas filtradas pelos rins. Em um corpo saudável, bem hidratado, a urina tem de ter uma coloração amarelo clarinha, quase transparente. Essa tonalidade vem de um pigmento chamado urocromo, resultado da quebra da hemoglobina no sangue. E aqui vai um primeiro alerta. Se a sua urina está totalmente transparente, como se fosse água, pode parecer algo bom, mas não é tão simples assim. Ela estar transparente demais pode ser excesso de água. Beber água, a gente sabe que é essencial, claro, mas tudo em excesso pode causar problemas. Urina totalmente incolor, ela pode indicar que você está exagerando na sua hidratação e diluindo demais os eletrólitos no seu corpo, como por exemplo o sódio. Em casos extremos, isso pode levar a uma condição chamada hiponatremia. Conforme a urina vai ficando mais amarela, isso indica que você está gerindo menos líquidos. Então, qual é a coloração ideal da urina? Hum, é o amarelo claro, gente, que diz que a sua hidratação está excelente. Mas você deve estar se perguntando, e as cores mais escuras? O amarelo escuro ainda pode ser normal, mas já é sinal de alerta para você beber mais água. Se você passou o dia todo sem beber líquidos e a urina está com o amarelo bem intenso, é o corpo gritando por hidratação. Já a urina laranja pode ter algumas causas. Por exemplo, desidratação severa. Provavelmente você não tomou nada de líquido por muitos dias. Pode ser também a ingestão de alimentos com corantes ou com muito beta-caroteno, como por exemplo a cenoura. O uso de medicamentos como a rifampicina ou a fenazopiridina. Ou até mesmo algum problema de fígado ou de vesícula. Se você não está tomando nenhum medicamento e mesmo assim a sua urina está nesse tom aqui, vale a pena investigar. Agora você deve estar se perguntando, e a urina vermelha ou rosadinha? Muita gente acha que é a menstruação, mas urina avermelhada pode indicar sangue não menstrual, o que chamamos de hematúria. Essa hematúria, ela pode ter relação com infecção urinária, pedra nos rins. Sabe quando a pedrinha está descendo e ela machuca ali o ureter e vai saindo uns grãozinhos, um pouquinho de sangue microscópico? Também pode ser isso. Trauma na região dos rins, problemas na bexiga, e em casos mais graves, até tumores. Mas calma meninas, não se esqueça de que alguns alimentos também podem causar esse tom. Quem nunca aqui fez xixi vermelho quando come meterraba ou amora? Por isso, observe se a alteração veio após você ingerir esses alimentos, ok? E se persistir, procure um médico imediatamente. Agora, você já ouviu falar em urina esverdeada ou até mesmo azulada? Se sim, isso existe mesmo. Pode parecer estranho, mas pode acontecer. E o porquê que isso pode acontecer? O uso de alguns medicamentos com corantes artificiais podem colorir a sua urina nesse tom. Infecções por bactérias específicas, como a pseudomonas, também podem causar isso. Ou quando você ingere alimentos industrializados com muito corante azul ou verde. Exames de imagem com contraste também podem alterar essa cor. Se for algo pontual e associado a medicamentos ou alimentos, não costuma ser grave. Mas se persistir, é necessário investigar. Agora, se a sua urina está marrom ou cor de Coca-Cola, é um sinal de que realmente algo não está bem. Isso pode indicar problemas no fígado, como hepatite ou cirrose, presença de bilirrubina na urina e até rabdomiólise, que é uma condição grave que envolve a quebra muscular intensa. Esse tom aqui de urina, ele exige uma investigação médica urgente, especialmente se vier acompanhado de sintomas como dor abdominal, pele amarelada ou febre. E por último, vamos falar sobre a urina leitosa. Nem coloquei aqui ela, mas é aquela urina que parece leite mesmo, mas turva, sabe? Sabe quando o xixi parece mais esbranquiçado, espesso? As causas desse xixi, eles podem ser infecção urinária com presença de pus, excesso de sais como fosfato ou cálcio e problemas nos rins. Se também houver cheiro forte, ardência ou dor à urinar, pode ser infecção urinária. E nesse caso, o tratamento precisa ser feito com antibióticos. Mas atenção, nada de automedicação, combinado? Agora você deve estar se perguntando, e o cheiro? Ele também importa? Sim, além da cor, o cheiro da urina também pode dizer muito. Um cheiro muito forte pode estar relacionado à desidratação, mas também pode indicar infecção, diabetes mal controlado ou o consumo de certos alimentos como aspargos e o alho. Então, quando procurar um médico, se você notar mudanças persistentes na cor do seu xixi, principalmente para tons escuros, avermelhados, alaranjados ou esverdeados, sem causa evidente como alimentação ou medicamentos, o ideal é procurar um médico o quanto antes. E se vierem acompanhados de sintomas como febre, dor lombar, dor à urinar ou urgência urinária, não esperem. Muita gente pensa que xixi diferente é sempre algo bobo, mas ele é um sinal de alerta precoce e muitas doenças do trato urinário ou metabólico podem ser descobertas apenas observando esses simples detalhes no nosso dia a dia. E uma dica extra, não subestime o exame de urina. Você sabia que o exame de urina de rotina, ele pode identificar infecções, diabetes, problemas renais e até distúrbios hormonais? Ele é um exame barato, ele é não invasivo e muito eficaz. Vale a pena incluir nos seus check-ups anuais. Como ginecologista, eu sempre falo para as minhas pacientes, a urina é como uma vitrine do que está acontecendo dentro do seu corpo. Prestar atenção nela é um ato simples, mas poderoso de cuidado com a sua saúde. Agora, se você já notou alterações no seu xixi e também sente dores ou ardência a urinar, talvez o seu problema esteja em outro ponto importante do corpo, em sua saúde íntima. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico quais alimentos podem fortalecer a saúde íntima feminina de forma natural. E alguns deles você provavelmente já tem em casa. Não deixe de assistir. Até a próxima.